Fala, fala galera, quem vos fala é a Mauri Passos do canal Seasa Pouso Alegre, o maior canal de comunicação referente a frutas, legumes e verduras das Américas. Já é inscrito no canal? Olha só, se você não for inscrito ainda, eu vou pedir a gentileza para você se inscrever, ativar o sininho para você receber toda semana 3 conteúdos exclusivos sobre o tema de hortifruti. Então se você quiser entender um pouco mais deste mercado, se inscreva aí. Principalmente se você for um agente do meio, ou seja, se você for um produtor rural, for um distribuidor de hortifruti, ou tem um hortifruti e quer entender um pouco mais sobre conceitos de administração e dicas de operação para você atuar no dia a dia da tua operação, olha só, se inscreva, ativa o sininho para você receber estas novidades aí na sua timeline. Então vamos lá, é devo abrir uma caderneta no meu hortifruti? É o famoso marca aí, depois eu pago. Olha, na teoria, eu tento dizer para você que isto não existe, tá? Não, que você não pode marcar. Hoje existem formas de pagamento muito fáceis e amplas. Hoje você pode fazer um Pix, você pode fazer uma transferência, hoje você pode passar o cartão de crédito. A maioria das pessoas tem cartão de crédito. E às vezes o cartão de crédito está no celular, ele está no relógio. Enfim, existem muitas opções para a pessoa pagar, tá? Que não seja aquela de anota aí na caderneta que depois eu acerto com você. Porém, meu amigo, porém, meu amigo, eu tenho 21 anos de hortifruti e eu sei que na prática não funciona assim, tá? Você pode ter um milhão de formas de pagar. Ainda vai existir aquele famoso, pô, marca aí e depois eu acerto com você, tá? E aí, como é que você sai dessa? Então eu vou te dar aqui algumas dicas, tá? Para você se sair dessa situação, tá? Se sair melhor dessa situação. Vamos colocar assim que eu acho que é mais fácil. Então vamos lá. Hoje, na prática do seu hortifruti, principalmente para você que está começando o teu hortifruti, Começa assim, sabe como é que começa a sua caderneta encher? Dessa forma. Geralmente você abre o seu hortifruti já escutando alguém dizer para você assim, Olha, você não pode vender fiado em hipótese alguma. Realmente você leva esse conceito do teu hortifruti. Não, aqui eu não vou vender fiado. Não vou vender fiado. Aí abre o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. E aí o que acontece? Você vai começando a criar, principalmente se o dono, você aí, dono, estiver na operação. Se você é aquela pessoa que abastece banca, é aquela pessoa que cobra a pessoa no final ou depois. Se for você ainda, olha só como é que acontece. Lá para o quinto, sexto dia, você já vai criando relacionamentos com as pessoas, tá? Você já vai identificando aquela pessoa que está voltando no teu hortifruti. Olha, aquela pessoa comprou ontem, hoje ela voltou aqui de novo. Olha, aquela pessoa comprou semana passada no valor legal, essa semana ela voltou de novo. E aí você vai criando um relacionamento, você já vai sabendo que a pessoa gosta. Assim, a pessoa já vai começando a se familiarizar quais são os dias que vem mercadoria para você e tal. Aí um belo dia essa pessoa fala para você assim, olha, eu não tenho todo o dinheiro, você consegue marcar aí para mim? E aí, como é que você sai dessa? Mas, eu sei que é difícil, é difícil a gente perder essa venda, sabe por quê? Porque principalmente quando a gente está começando é tudo mais custoso, sabe? E o sentimento que nós temos é, eu não vou perder essa pessoa, essa pessoa toda semana está aqui, enfim, você acaba marcando para essa pessoa. Você vai lá, anota num papelzinho, o valor deu tanto, deu 10 reais, 20 reais, pronto, marcou. Pronto, você já começou a sua caderneta, tá? Então, esta caderneta é errado? Eu estou para dizer para você que não é errado você fazer essa caderneta, tá? Principalmente para você que está começando agora. Você está criando vínculo com a sua comunidade, tá? Então, assim, o fato de você dizer não, não, não marco, não, se não tiver o dinheiro todo não leva, você vai criando alguns bloqueios, tá? Então, eu quero te dar aqui dicas para você tentar amenizar a dor, tá? E para te dar algumas garantias de que aquela pessoa que está marcando vai pagar a conta dela no dia combinado, ok? Então, é este o objetivo deste vídeo, te blindar de uma certa forma, tá? Não falar para você não marcar não, marque, tá? Se é para marcar, marque. Esse é o ideal? Não, não é o ideal, esse não é o ideal. O ideal é a pessoa pagar, fazer um pix, passar o cartão, isso é o ideal. O ideal não é marcar, tá? Não me vem me falar aqui que, ah, o Maurinho falou que é para marcar. Não, não estou falando nada. Eu quero é te dar opções para te blindar e você receber esse dinheiro no dia combinado. Então, vamos lá. A pessoa veio e falou, quero marcar. O que é que você vai fazer com ela? Primeira coisa, você quer marcar? Ah, eu marco para você, claro. Só que eu preciso fazer um cadastro completo seu. Pode, vai demorar cinco minutinhos, não vai demorar mais que isso. A pessoa que já está naquela situação ali de pedindo para você marcar, quer dizer, ela está pedindo um favor para você. Então, a retribuição dela é te passar todos os dados ali naquele momento. Tudo que você pedir para ela, pode ter certeza que ela vai fazer, tá? Então, vamos lá. Você vai pegar endereço, cópia de documento, se possível, tá? Uma cópia de qualquer documento com foto dela. Endereço completo, e-mail, telefone. E aí você vai anotar tudo aquilo lá, tá? No Word mesmo, tá? Vamos imaginar que você não tenha sistema. Se você tiver sistema, é melhor, tá? Você vai fazer um CRM aí, é melhor. Mas se por acaso você não tiver sistema, e eu acredito que você não tenha sistema ainda, você vai anotar no Word, ou no Word ou no Excel. No Excel, eu acho que até melhor. Você abre uma planilhinha no Excel, digita o nome inteiro da pessoa, o endereço, todos aqueles dados cadastrais da pessoa, e aí você vai combinar com ela. Qual é o melhor dia para você acertar comigo? Ela vai falar para você dia 10, dia 15, dia 20, dia 5, dia... Enfim, ela vai falar para você. Aí você vai marcar lá também, dia 5, dia 10. E aí, o grande X da questão está agora. Você vai imprimir esse formulário de cadastro e pedir para ela assinar, tá? Dizendo, colocando uns dizeres que ela está com as notinhas dela, ela irá acertar no mês, no dia combinado que vocês acabaram de acertar. Então, você imprime, pede a ela para assinar, dizendo que ela vai pagar todo dia tal, certo? E toda vez que ela for marcar alguma coisinha, você vai pegar a notinha, escrever a notinha e grampear lá naquele cadastro que você fez dela. Maurinho, mas por que é que eu vou fazer esse pendimento de um cadastro? Você vai saber agora. Olha só, 3 dias antes de vencer essa notinha dela, o que é que você vai fazer? Você vai mandar um WhatsApp para ela, ou um WhatsApp, ou um e-mail. Acho que o WhatsApp é mais fácil que você tenha a certeza de que a pessoa recebeu aquela informação. Olha, fulana, bem educado, fulana, aquela sua notinha irá vencer daqui 2 ou 3 dias, tá? Então, eu peço a gentileza para acertar na data, para a gente não ter problema. Se você tiver a possibilidade, emita um boleto para essa pessoa. Hoje, existem alguns bancos que fazem essa emissão de boleto de uma forma gratuita. Então, se a pessoa pagar, aí sim que você vai pagar. Se não me engano, acho que tem taxa de até 3,50. Quer dizer, é um valor baixo para você ficar resguardado e ter essa possibilidade documentada na tua mão. Então, no dia combinado, você vai somar todas as notinhas dela, tá? Mandar a mensagem, igual eu falei, 2, 3 dias antes de vencer, mandou a mensagem para ela. E aí, um dia antes de vencer, se por acaso a pessoa não se manifestou, você vai somar as notinhas, criar um boleto para ela, não precisa de nota fiscal, tá? Criar um boleto para ela, fez o boletinho no valor combinado e manda no WhatsApp da pessoa. Vamos imaginar que essa pessoa não acertou, tá? Passou um dia, você já vai entrar no seu banco, lá vai saber se caiu ou não. Se por acaso essa pessoa não te pagou, o que é que você vai fazer? Você vai mandar uma outra mensagem para ela, para você, ó, fulano, eu vi aqui que o boleto ainda está em aberto. Para não ter nenhum tipo de problema, tem como você acertar esse boleto com a gente e tal? Se por acaso passaram-se 5 dias e a pessoa não acertou e não se manifestou, este documento que você juntou no começo, que foi aquele cadastro, as notinhas assinadas e este boleto, você pode ir até um juizado de pequenas causas, coisas simples, sabe, de se fazer. Pode ir no juizado de pequenas causas, colocar na mão do advogado público lá deles, eles vão abrir um processo com essa pessoa, essa pessoa automaticamente vai receber uma intimação na casa dela, por conta deste valor que ela deixou de pagar aí no seu estabelecimento. Ou seja, isso não é certeza que você vai receber, mas é certeza que a pessoa receberá uma intimação oficial, é certeza que essa pessoa ficará com o nome sujo e é certeza que em algum momento essa pessoa irá limpar o nome dela e aí ela vai ter que vir e acertar com você. Então, este é o melhor dos mundos? Não, não é o melhor dos mundos. Mas você ter todo esse trabalho de cadastrar, de fazer um boleto para a pessoa, é muito melhor do que você só anotar no caderno o valor que ela te deve e simplesmente ela sumir da praça. Simplesmente você não tem mais acesso, você tem o telefone, mas ela não atende o telefone. Então, você ter resguardado esta documentação com você, que é os dados cadastrais, as notinhas assinadas por ela, um boleto feito por você, se você não tiver boleto também não tem problema, as notinhas assinadas por ela vai servir e a assinatura dela na hora do cadastro também vai servir para você ir no Pequenas Causas e protestar esta pessoa. Então, volto a dizer, este é o melhor cenário? Não, este não é o melhor cenário. Mas é melhor do que você ficar sem receber. Por quê? Em uma hora ou outra, esta pessoa vai ter que acertar esse boletim. E aí, é nessa hora que você vai receber aquele seu dinheiro perdido que você vendeu fiado aí. Entendeu? Então, o vender fiado não é legal. Só para finalizar o vídeo, vender fiado não é legal. Mas, se tiver que vender, se você sentiu que fez uma conexão com a tua comunidade ali, e você quer vender fiado, faça da maneira correta. Ok? Então, se gostou deste vídeo, segue aí e ativa o sininho para você receber este tipo de conteúdo aí na sua timeline. A Mauri Passos do canal Seasa Pouso Alegre. Tamo junto. Valeu!